por exemplo, o Einstein não ganhou o prêmio Nobel dele por causa da relatividade ele ganhou por causa de um negócio chamado efeito fotoelétrico sabe onde que a gente usa todo dia o efeito fotoelétrico? na porta do elevador quando a porta vai fechar e você põe a mão aquilo ali é o efeito fotoelétrico porque você corta ali os elétrons que estão passando e a porta volta então isso é uma aplicação prática do prêmio Nobel do Einstein, olha que legal né cara, física quântica, a aplicação dela é muito interessante o prêmio Nobel de física do ano passado foi a comprovação do que a gente chama de entrelaçamento quântico que aliás era uma das coisas que o Einstein mais batia em tudo o que é o entrelaçamento quântico? imagina que você tem uma fonte aqui de luz você joga fóton e aí você coloca uma coisa aqui no meio então tem que vir da mesma fonte, tá pessoal? ele divide o entrelaçamento quântico diz o seguinte se você medir as propriedades dessa partícula você não precisa medir dessa são as mesmas são as mesmas pro Einstein isso não podia acontecer porque como ele é ligado no negócio da informação se você faz isso quer dizer que a informação teve que viajar mais rápido que a luz então ele foi um cara que rebateu isso teoricamente e aí tem uma coisa muito interessante da física que a física ela tem a parte teórica que é você desenvolver as equações então isso é uma parte e depois tem a parte experimental que você tem que ir lá e comprovar no experimento e o Nobel de Física do ano passado foi dado pra dois grupos a galera da teoria e o cara que comprovou experimentalmente o entrelaçamento quântico e aí você diz mas o que isso vai fazer na minha vida? é o computador quântico, é isso porque aí a maneira como a informação você trata a informação é muito mais rápida e aí o computador quântico começa a fazer muito sentido então hoje os trabalhos que tem é você pegar todo esse trabalho que foi prêmio Nobel agora lembra que eu falei do prêmio Nobel do Einstein? porque o prêmio Nobel às vezes ele é muito distante da nossa realidade mas o do Einstein a gente usa hoje e esse do ano passado pode ser usado rapidamente na parte da computação quântica tanto que o pessoal falou agora sim a computação quântica começa a fazer sentido porque antes até que não fazia tanto não antes era meio ah não, ah o Google conseguiu fez ali e tal mas agora com o entrelaçamento comprovado aí você pode partir mesmo pra desenvolver a parte aplicada disso e aí o computador quântico pode fazer sentido mesmo nós vamos ver depois se tiver um livro pra eu sugerir sobre física quântica uma leitura vou querer porque eu acho interessante mas acho complicadíssimo é muito complicado é que quando vocês falam até fica mais palpável porque vocês tentam simplificar também é bem mais complexo do que isso é muito complexo física quântica é louco é as equações que tem ali envolvidas e as resoluções é muito complicado mas tem aplicação tem aplicação muito interessante e aí é Obrigado.